Tá aí, Urijala do Mal! Hoje eu vou fazer três dedilhados que tu provavelmente já ouviu em algum momento da tua vida. Mas antes, eu tenho um recadinho pra te dar. Eu tô com um grupo VIP lá no WhatsApp, um grupo secreto pra te aprender a dedilhar no violão. Eu tô largando material exclusivo lá, coisas que não tão vindo aqui pro YouTube, nem pro Instagram, nem pro Facebook. Tá tudo lá. Inclusive, a galera que estiver lá no grupo vai escolher uma dessas músicas pra receber um tutorial de como dedilhar a introdução delas que eu vou fazer aqui. Então, cheio de papo, vamos pro vídeo. Bora! Se tu gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o link. deixar um comentário que se tu conhecia já, essas músicas que tu ainda não conhecia. E comenta aqui embaixo também uma música que tu queira muito aprender o dedilhado dela. Uma introdução ou alguma coisa do tipo, beleza? Deixa aqui nos comentários que eu quero fazer um conteúdo pra ti que tá assistindo também. Beleza? Deixa um likezinho, se inscreve no canal. Não esquece de ir lá no meu Instagram e de entrar no grupo VIP também, como eu já falei. Tamo junto, até a próxima!